Música Os altos índices de criminalidade no bairro Conjunto Timbó em Maracanau fizeram com que centenas de pessoas saíssem de casa em pleno sábado para participarem de uma caminhada pela paz. E aconteceu na tarde do último dia 7 e percorreu as principais ruas e avenidas do bairro com cartazes e faixas pedindo paz e mais segurança para o bairro. O assassinato do meu filho foi uma crueldade que fizeram com ele. Ele foi assassinado a tiros na frente de minha casa, na minha calçada, e ele morreu na esquina do meu dupleque. Felizmente, uma crueldade que fizeram com ele, uma falsidade, mas eu entreguei para Deus e estou tranquilo, que tudo vai ocorrer bem. E esta é a caminhada da paz em nome da solidariedade do Valjone. O ato foi um protesto contra os diversos homicídios registrados na comunidade, além da reivindicação pela reabertura da delegacia do 21º Distrito Policial do Conjunto Timbó, fechada há mais de três anos. Maracanau é hoje uma das 100 cidades mais violentas do país. E o Conjunto Timbó está inserido neste grave contexto social. Segundo o mapa de violência do governo federal de 2014, o município ocupa a 55ª posição no ranking nacional de homicídio de jovens entre 15 e 29 anos. A iniciativa da caminhada partiu do vereador e também morador do bairro Nilson Nogueira. De acordo com o vereador, esta foi a primeira de muitas outras caminhadas em favor da paz e de mais segurança para o Conjunto Timbó. Com certeza iremos fazer outras, se não deres resposta. Mas esperamos resposta, esperamos que a gente possa conseguir vencer todos os obstáculos para que a gente traga uma segurança melhor. E se a delegacia não for reformada e entregue à comunidade como prometido, uma nova mobilização será feita. Mas desta vez, em frente à Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Eu não vou mais ficar calado. Eu não consigo mais ver uma praça dessa, onde as crianças não têm mais oportunidade, as senhoras não têm oportunidade. Incrível que pareça, Maracanau se enquadra hoje na essência mais violenta do país. E as mortes é entre 16 e 29 anos, ou seja, a juventude estão sendo mortas, estão sendo assassinadas e ninguém faz nada. E vamos clamar. Espero que o senhor governador Camilo Santana, que eu tenho certeza que vai fazer um ótimo governo, ele possa se sensibilizar com essa nossa situação. E aí Legenda Adriana Zanotto